Na manhã desta quinta-feira, o 4º Batalhão da Polícia Militar em ação ao Agosto Linais se reuniu com a Prefeita, Vice-Prefeito e a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher de Gurupi. A reunião aconteceu na sede do 4º Batalhão para tratar sobre violência doméstica e Patrulha Maria da Penha. A capitão Roberta fala sobre o objetivo, que é reforçar a Patrulha Maria da Penha e criar o botão do pânico, que é referência em Palmas. E disse ainda que hoje fará uma blitz educativa como forma de conscientizar a população. Isso, o 4º Batalhão aderiu à campanha Agosto Lilás junto com a Polícia Militar e hoje nós vamos fazer uma ação aqui na Avenida Goiás, uma blitz educativa para conscientizar as pessoas acerca do combate à violência contra a mulher. E dentre essas ações fazem referência ao Agosto Lilás, a Polícia Militar também entregou uma viatura nova para a Patrulha Maria da Penha e implantou a disciplina de atendimento a ocorrência de violência doméstica no curso de formação de praças. Então os nossos policiais militares vão sair da formação já com essa percepção de como deve ser o atendimento para que ele seja muito mais humanizado, para que ela tenha todo o suporte já no início do atendimento. Sobre o botão do pânico, conta para a gente como que vai funcionar, como que funciona, explica para a gente. Então, o botão do pânico foi lançado na última terça-feira, nós estamos nos ajustes finais para já disponibilizar. Ele é uma ferramenta que vai garantir um atendimento muito mais rápido e eficiente para a mulher em situação de violência doméstica, mas são as que têm a medida protetiva de urgência. Em Palmas são as mulheres que são atendidas pela Patrulha Maria da Penha. Depois que a gente verificar como que vai ser o funcionamento do botão do pânico lá, a gente vai levar para as cidades do interior. Trabalhar isso no interior, inicialmente, Gurupi e Araguaína. Então, a ideia é fazer, depois de a gente analisar como vai funcionar, implantar no interior também. Ele vai garantir essa rapidez, porque a mulher, ao acionar o botão do pânico, ela vai ser linkada diretamente com o copom aqui, no caso. E o despachante vai encaminhar a viatura de uma forma muito mais rápida. Ela não vai precisar ligar e passar informações que são informações necessárias, mas que acabam perdendo um tempo precioso aí. Então, a mulher que tiver a medida protetiva vai ser incluída no nosso aplicativo, que a PMT é uma mulher, e a partir daí ela vai ter acesso ao botão do pânico. Hoje, então, no caso, será um trabalho de panfetagem e habilidade educativa nas principais ruas e avenidas da cidade de Gurupi. Exatamente. Estamos aqui com o apoio da prefeitura, da cidade. A gente vai fazer essa campanha aqui na Goiada. Acredito que, de repente, a gente passe em uma outra avenida também, mas a ideia é conscientizar as pessoas. O panfleto tem a questão dos tipos de violência contra a mulher, que são previstas na Lei Maria da Penha, e é conscientizar tanto as mulheres quanto os homens também. A prefeita Josi Nunes participou da reunião e destacou que ações como essa devem seguir o ano inteiro. Nós estamos recebendo aqui a patrulha Maria da Penha, que é de Palmas. Está vindo aqui uma equipe com a coordenadora. Estamos aqui numa reunião com o comandante W. Costa, exatamente tratando sobre essas ações. Uma das ações hoje é a Blitz, mas nós aqui fizemos uma reivindicação ao comandante para que nós possamos ter uma patrulha Maria da Penha em Gurupi permanente. Nós vamos agora sentarmos juntos, município e governo do estado, para desenvolver, para ter essa ação permanente. A outra questão, algo interessante, que é o botão do pânico. O botão do pânico é onde aquela pessoa cadastrada, que já foi agredida, já tem um histórico, ela possa acionar este botão no momento de ver o agressor se aproximando. Isso pode salvar vidas. Então, são uma série de ações, mas essas duas específicas hoje. E hoje teremos então essa Blitz, vamos participar um pouco, mas o nosso objetivo é sentar com todos os entes envolvidos que tratam sobre essa problemática e traçarmos um projeto, um plano de ação para que nós possamos diminuir cada vez a violência doméstica. Tivemos uma informação aqui importante do comandante, que em Gurupi nós tivemos uma redução da violência doméstica. Mas esse tem que ser um trabalho permanente. Não é só no Agosto Lilás. O Agosto Lilás serve para fazer essas grandes campanhas, mas ações permanentes. O nosso objetivo é diminuir drasticamente esses resultados em Gurupi e na região, porque não basta só Gurupi. Tem que ser região, tem que ser o Tocantins. O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel W. Costa, frisou que a Polícia Militar está pronta para atuar nas ruas de Gurupi. E disse ainda que uma nova viatura caracterizada virá para melhorar ainda mais os atendimentos de ocorrências desse porte. A gente tem observado que a gente conseguiu, com o apoio da Polícia Civil, nossa corrimã Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, conseguimos reduzir bastante essa criminalidade na modalidade de violência doméstica. Mas temos que ser firmes, continuar firmes esse combate, porque em virtude da sociedade ser machista, infelizmente existe muito ainda no meio social a violência contra a mulher. Então, assim, aqui nós já temos, foi implantado a Patrulha Maria da Penha, mas, por enquanto, está suspenso, mas sendo atendido diuturnamente pela nossa viatura ordinária, do serviço ordinário, atendendo a mulher, a violência doméstica, a violência familiar. Então, logo nós teremos novos soldados, será implantada a viatura específica de atendimento à violência doméstica, que é a viatura muito bonita, que vai ser divulgada na rede social, e o nosso comando-geral criou, que é a viatura Lilás. E frisando, senhores, é só intensificado as informações nesse programa aqui, que está acontecendo em agosto, Lilás, mas, como disse aqui a nossa prefeita, o atendimento é perene. É o ano todo, são todos os dias, né? A Blitz Educativa de Conscientização será realizada na tarde desta quinta-feira. A Polícia Militar e outros órgãos do município se reunirá na Rua 8, esquina com a Avenida Goiás, no centro de Gurupi. A Polícia Militar e outros órgãos do município se reunirá na Rua 8, a Polícia Militar e outros órgãos do município.